Música Domingo do Sagrado Pentecostes É o último dia do tempo da Páscoa É o quinquagésimo dia Depois de termos celebrado uma semana de semanas Ou seja, sete semanas Sete vezes sete, quarenta e nove No quinquagésimo dia Filon de Alexandria Um judeu da época de Cristo dizia O número cinquenta é um número sagrado É um número perfeito Pois bem, no quinquagésimo dia Nós celebramos de modo cristão A antiga festa dos judeus A festa de Pentecostes Para os judeus A festa de Pentecostes Era primeiramente a celebração do dom da lei Deus tinha dado a Torá A lei aos judeus no Monte Sinai A nova lei agora é o Espírito Santo A lei profetizada no Antigo Testamento Em Ezequiel Em Ezequiel Em Jeremias Deus prometeu Eu colocarei em vós o meu Espírito Eu farei convosco a nova aliança Não em tábuas de pedra Mas no vosso próprio coração Hoje o Senhor nos dá a nova lei Pentecostes era para os judeus também A festa das primícias Celebrava-se Pentecostes No tempo da colheita da cevada Celebrava-se Pentecostes com pães de cevada Pois bem, hoje, para nós cristãos Dando-nos o Espírito Jesus nos dá a primícia da sua ressurreição O fruto da sua ressurreição Ele morreu e ressuscitou Para nos dar o Espírito Santo É o Espírito de Cristo a nova lei A lei do amor O amor de Deus Que é o Espírito Santo derramado sobre nós Como diz São Paulo na Carta aos Romanos Capítulo 5, versículo 5 Então, meus irmãos A Sagrada Festa de Pentecostes Hoje toda a nossa atenção Se volta para o Espírito Santo Mas cuidado Esse Espírito Santo É o Espírito de Cristo É o Espírito daquele Que foi imolado e ressuscitado E é dado à igreja Em cada sacramento É nos sacramentos Que o Pentecostes acontece para nós hoje Em cada sacramento Deixe-me colocar um pouco para vocês O sentido dessa festa Antes de entrar nas leituras Propriamente da missa de hoje Como eu dizia nesse instante Veja, o tempo pascal Conclui-se com a solenidade de Pentecostes Antigamente havia uma oitava de Pentecostes Depois de Pentecostes A gente passava oito dias comemorando Como se faz para o Natal E como se faz para a Páscoa Depois, essa oitava acabou-se Porque na igreja primitiva Não havia essa oitava na igreja antiga E realmente, não precisa Por que? Porque todo o tempo da Páscoa É tempo de celebrar o dom do Espírito Santo Durante toda a Páscoa Nós já vimos celebrando este dom E na semana entre a ascensão do Senhor e hoje Essa semana passada todinha A oração inicial da missa Cada dia pedia o dom do Espírito Santo Então realmente, com a festa de hoje Termina totalmente o tempo da Páscoa Após a oração da tarde e às vésperas O sírio pascal é retirado da igreja Do presbitério, do santuário Retirado e colocado de preferência Junto à pia batismal Fica lá no batistério Lembrando o Cristo ressuscitado Então, hoje Conclui-se o tempo da Páscoa Com esta celebração do Espírito Santo Dom que o Cristo morto e ressuscitado Faz a sua igreja É importante entender É o dom do Cristo imolado e ressuscitado Talvez você, meu querido ouvinte Às vezes diga Mas por que Dom Henrique sempre fala No Cristo morto e ressuscitado? Afinal, Cristo está morto Ou está ressuscitado? Como é que ele está? Ele está vivo Imolado já não morre Morto vive para sempre Mas ele está imolado Não morto Mas num estado de imolação Muitas vezes Já disse isso aqui a vocês Como é que eu posso mostrar isso Na Sagrada Escritura? Eu mostro sempre com três imagens Essa ideia Veja Jesus Como ele aparece nos Evangelhos Depois de ressuscitado Vivo Glorioso Os Evangelhos nem descrevem O seu aspecto Mas ele conserva As marcas da paixão Da sua imolação O que é que os evangelistas Querem dizer com isso? Que Jesus diante do Pai Estará para sempre Num estado de oferta De entrega De imolação Não é mais a imolação De tipo doloroso Como na cruz Essa imolação dolorosa De Cristo Foi totalmente Espirituada Pneumatificada Banhada E transfigurada Pelo Espírito Na ressurreição Então Então o Espírito Glorificou a imolação De Jesus É uma imolação É uma entrega gloriosa Jesus está assim Diante do Pai Por isso a carta aos hebreus E aqui a segunda imagem A carta aos hebreus Vai dizer A gente escutou isso Na sexta-feira santa Na segunda leitura Da solene celebração Da sexta-feira santa A carta aos hebreus Diz Que Jesus Entrou No santuário Do céu Com o seu próprio sangue Para interceder Por nós Então a imagem É bonita Quando a escritura Fala de sangue Quer dizer Vida Vida dada Vida derramada Vida entregue Então Vida sacrificada Jesus É muito bonito Jesus Eternamente no céu Apresenta ao Pai O seu próprio sangue Por nós Você pode ver isso Na carta aos hebreus No capítulo 9 Diz claramente Por exemplo No versículo 11 Todos os sacerdotes Se apresenta diariamente Para realizar o culto Oferecendo muitas vezes Os mesmos sacrifícios Cristo ao contrário Depois de ter oferecido Um sacrifício único Pelos pecados Sentou-se para sempre À direita De Deus E aí diz Então O autor da carta aos hebreus Que ele Entrou lá Com o seu próprio sangue Para se oferecer Por nós Vocês podem ver Ainda no capítulo 10 Versículo 19 Em diante Então Vejam meus irmãos É a segunda imagem Que mostra Primeiro os evangelhos Sinóticos Mostra Cristo glorioso Com as suas marcas Da paixão A segunda imagem É essa Jesus no céu Que coisa linda Oferecendo o seu sangue Sua vida por nós E a terceira imagem Que para mim é encantadora É a de Apocalipse Capítulo 5 Versículo 6 Eu vi um cordeiro de pé Como que imolado Ou como que degolado Que coisa impressionante Está de pé Glorioso Glorioso Vitorioso Mas ao mesmo tempo Imolado Estará imolado Para sempre Por que eu estou dizendo isso Porque é esse Cristo Que está cheio Do Espírito Santo É este Cristo Imolado E ressuscitado Que nos dá O seu Espírito Para quê? Para que o Espírito Vá transformando A minha vida Numa vida Imolada E ressuscitada Para que as dores Dessa vida Eu vá imolando Com Cristo E glorificando Com Cristo Sendo ressuscitado Com Cristo A igreja Enquanto está no mundo É uma igreja Imolada E ressuscitada O cristão Enquanto está no mundo É alguém Imolado E ressuscitado E por que? Porque vive No Espírito Santo Do imolado E ressuscitado Jesus Isso é muito importante Então hoje Celebramos o dom Que este Cristo Morto E ressuscitado Faz a sua igreja E eu queria colocar Aqui para vocês Que eu escrevi Um artigo Um tempo desse Colocando seis pontos Dessa ação do Espírito Na nossa vida E gostaria de recordar Hoje Antes mesmo De entrar nas leituras Porque as leituras Vão chamar a atenção Para um outro aspecto Da festa de hoje O dom do Espírito E eu queria chamar a atenção Um pouco assim Mais abrangente Da ação do Espírito Porque em geral O Espírito Santo É tão desconhecido De nós Tão desconhecido A gente não entende Bem qual é a função Do Espírito E eu lhes digo Meus irmãos Sem o Espírito Santo Não há salvação Para nós Não há de jeito nenhum Sem o Espírito Santo Não há perdão dos pecados Vamos lá Vamos entender Veja Primeiro O dom do Espírito Santo É fruto Da páscoa de Cristo Sem a morte de Cristo Não teria Espírito Santo Para nós No antigo testamento Todinho Deus anuncia Que um dia A humanidade teria A vida divina A bênção divina Em plenitude Que o mal Seria superado Vencido Que o leão Iria comer palha Como o boi Que a criança De peito Poderia colocar a mão Na toca Da víbora E nenhum mal Nenhum dano Seria mais feito na terra Porque a terra Estaria cheia Da ciência do Senhor Como as águas Enchiam o mar Está lá no capítulo 11 De Isaías Quando seria esse tempo? Quando o Messias viesse E por que o Messias Faria essa mudança Todinha no mundo? Porque o Messias O ungido Com o Espírito de Deus Derramaria O seu Espírito Sobre toda a carne Sobre toda a criação O profeta Joel Tinha dito Em nome de Deus Naquele tempo Derramarei o meu Espírito Sobre toda a carne Vossos velhos Terão sonhos Vossos jovens Profetizarão Terão visões Então é uma promessa Do Antigo Testamento Uma promessa De que nos tempos Do Messias Seria derramado Em abundância O Espírito de Deus Que transformaria A terra Por que? Porque o Espírito de Deus Entra Impregna Com uma esponja Fica impregnada Imagina uma esponja Branca Impregnada Divinho Fica toda vermelha Assim é o homem Impregnado pelo Espírito Ele fica Todo espirituado Ele fica Uma criatura nova Então isso Deus prometia No Antigo Testamento E isso iria acontecer Quando o Messias Viesse Então aqui Uma coisa importante A gente sempre se lembra Que o Antigo Testamento Anunciava o Messias Mas esquece Que esse Messias É o cheio Do Espírito Santo O ungido Que vem dar O Espírito Então O Antigo Testamento Promete o Messias E o Espírito E diz Que o Messias É importante Porque dará O Espírito Tudo o que Jesus Fez por nós Só entra em nós No Espírito É o Espírito De Jesus Que entrando em nós E como é que entra Nos sacramentos Entrando em nós Nos cristifica Nos dá A morte de Jesus Como o perdão E a ressurreição De Jesus Como vitória Sem o Espírito Tudo o que Jesus fez Ficaria fora de nós Não teria serventia Para a gente Então repare como é importante Essa é a função Do Espírito Por isso Jesus diz Ele dará Do que é meu Ele dará testemunho De mim É importante Para a voz Que eu parta Se eu não partir Ele não vem Então O dom do Espírito É fruto Da Páscoa De Cristo Cristo Veja Morto como homem Foi ressuscitado Pelo Pai Na força Do Espírito E esse Espírito O Pai derramou Sobre o corpo Humano de Jesus Sobre a alma Humana de Jesus Pegue uma caneta Eu vou dar algumas citações Para você Para você ver isso Então você pode colocar Jesus foi ressuscitado Pelo Pai No Espírito Pronto Está em 1 Timóteo 3,16 E está também Em Romanos 1,4 1 Timóteo 3,16 E a carta aos Romanos 1,4 Morto na carta Foi ressuscitado No Espírito De Santidade Morto como homem Foi ressuscitado Então o Espírito Torna-se a própria Energia divina Que sustenta E vivifica A natureza humana De Jesus Então hoje Jesus não vive mais De carne Feijão Arroz Ele não precisa mais Desse tipo de energia Para viver A energia Que Energiza A energia Que vivifica A humanidade De Jesus Jesus como Deus É Deus E acabou Se eu estou falando aqui Em Jesus Na natureza humana Igual a nós Porque é pela natureza humana Que a salvação Entra para os humanos A brecha O buraco de fechadura Pelo qual a salvação Entra É a bendita humanidade Do nosso Salvador Porque ela é Que é cheia do Espírito E nos contamina Contamina a humanidade toda Compreenda Então o Espírito Torna-se agora A própria energia divina Que sustenta E vivifica A natureza humana De Jesus De tal modo Que o Pai Que o Pai derramou Sobre Jesus Todo o Espírito Santo Que não tem mais Espírito Santo Para dar para ninguém Porque é Espírito Santo Vai atrás de Jesus O Pai diz Porque todo o Espírito Santo Que eu tenho E é infinito Eu derramei Sobre o meu filho E eu citei E eu citei para vocês A carta aos Colossenses 2.16 Nele Quer dizer Em Jesus Ressuscitado Habita corporalmente A plenitude Da divindade Então No corpo de Cristo Habita A plenitude Da divindade Eu expliquei isso Para vocês A semana passada Hoje A humanidade de Cristo É cheia A humanidade de Cristo Hoje é maior Do que o universo O corpo de Cristo O universo É só que doido isso Que eu vou dizer agora Mas é verdade O universo Está dentro Do corpo de Cristo Cristo ressuscitado Hoje É a habitação Da plenitude Do Espírito Então Todo o Espírito De Deus Hoje Desde a ressurreição É Espírito de Cristo Então O Pai Ressuscitou o Filho Na força do Espírito De tal modo Que o Senhor Jesus É Espírito É assim Que o Senhor Jesus Se torna Doador Do Espírito O Espírito De Deus Nos vem agora Por Jesus Os atos dos apóstolos Dizem assim Exaltado Pela direita De Deus A direita De Deus É o Espírito Também Ele Jesus Recebeu Do Pai O Espírito Santo Prometido E o derramou Atos 2 33 Está aí É a festa De hoje Esse derramamento Do Espírito Esse Esparramamento Do Espírito Que o Pai Nos deu No Seu Filho Jesus Jesus Que se esvaziou Totalmente De si Na cruz Agora o Pai O enche Com o dom Do Espírito E assim Se cumpre A profecia Se cumprem As promessas De Deus De que Quando o Messias Viesse Tudo Seria Renovado Tudo O íntimo Das coisas Porque o Espírito Penetra No íntimo De cada coisa É aqui meus irmãos Essa promessa Tão bonita É o primeiro aspecto Da festa de Pentecostes Bom O segundo aspecto Este derramamento Do Espírito Deu-se No próprio Dia da Ressurreição Começou ali Começou ali Eu já expliquei Também isso Para vocês Não foi só No dia de Pentecostes Por isso que o tempo Da Páscoa Todinha é tempo Do dom Do Espírito Vamos recordar O que é que São João Diz João 20 19 Na tarde Daquele mesmo dia O primeiro Depois do sábado O que aconteceu Jesus entrou No cenáculo Estando Fechadas As portas Ele estava Cheio Do Espírito O seu corpo A sua alma Não obedecem Mais as leis Desse mundo As portas Estão fechadas Ele entra É um corpo humano É o corpo dele Tem as chagas dele Mas é um corpo espirituado Eu não vou dizer corpo espiritual Não Senão você vai pensar Que é um fantasma E o corpo de Jesus É material Tomé Pude tocar nas chagas Jesus comeu com os apóstolos Mas é um corpo impregnado De Espírito Santo Jesus entra Soprou sobre os onze Soprou o que? O Espírito Que ele agora tem Veja Está cheio Do Espírito E antes da ressurreição Ele não tinha Eu já expliquei isso Ele tinha recebido O Espírito Mas não como Vida nova dele Jesus comia Se não comesse Morreria Ele antes tinha O Espírito Como aquele que O impulsionava Que repousava nele Na potência do Espírito Ele curava O Evangelho diz Saia dele uma força Que a todos curava Era o Espírito Mas agora entenda Agora ele vive No Espírito Agora o Espírito É a energia dele Agora o Espírito Transfigurou A humanidade dele Então Jesus Veja Sopra sobre os apóstolos E diz Recebei o Espírito Santo Está lá João 20 e 22 É aqui Que nasce a igreja Aqui os apóstolos São batizados No Espírito Santo Tornando-se Tornando-se cristãos O mesmo batismo Seu Com a água Aquela água Já expliquei É símbolo Do Espírito Jesus não precisou Usar água No dia da ressurreição Bastou soprar E batizou Quer dizer Mergulhou os discípulos No Espírito Santo Soprou sobre os onze E disse Recebei o Espírito Santo Então aqui Nasce a igreja Aqui os apóstolos São batizados No Espírito Santo Tornando-se cristãos Pois aqui Eles receberam A vida nova Do Cristo Morto e ressuscitado A partir daqui A partir daqui Os sofrimentos Dos apóstolos Serão O sofrimento De Cristo As alegrias Dos apóstolos Serão A alegria Do Cristo A morte Dos apóstolos Serão Morte Em Cristo E ressurreição Em Cristo Por quê? Porque eles agora Têm o Espírito Santo Eles são enxertados Em Cristo Como o ramo Na fideira São incorporados Em Cristo Como o membro No corpo E antes não eram Não É só no Espírito Santo Que isso acontece E o Espírito Santo É dado no sacramento Sem o batismo Você não é membro Do corpo de Cristo Não tem jeito Ah, mas é tão bom Aqui não é negócio De bom ou ruim Não é membro Do corpo de Cristo Não é membro Da igreja Só pelo batismo Sem o batismo Você não tem A vida de Cristo Sem a crisma Você não recebe A plenitude Da força de Cristo Sem a Eucaristia Você não comunga Com o Espírito do Cristo Imolado e ressuscitado Não tem jeito Não tem jeito Se você está com febre Se acabando de virose Está ali o remédio Você não toma Não faz efeito nenhum Não adianta Tem que tomar E esse remédio É o sacramento Porque o sacramento Dá o Espírito de Cristo Vamos lá Depois a gente vai ver As leituras Mas as leituras Hoje eu vou ver Mais breve Eu quero dar primeiro Essa visão bem geral Aqui de Pentecostes Está certo Eu vou dizer mais uma coisinha A gente faz uma pausa Depois eu volto Ainda explicando isso E no fim A gente vê as leituras Um terceiro ponto Para vocês entenderem Se Pense um pouquinho Se o Espírito Santo Foi dado No dia da ressurreição Aos apóstolos E os apóstolos Simbolizam aqui A igreja toda A igreja toda Então Para que? Qual o sentido Da festa de Pentecostes? Por que 50 dias depois Foi dado De modo Vistoso Escandaloso Chamativo Barulhento O Espírito Santo Vamos lá Eu já expliquei Que os judeus Celebravam 50 dias Após a Páscoa A festa de Pentecostes Comecei explicando isso E essa festa Comemorava O dom da lei Que Deus Fizera A Israel Os israelitas Saíram do Egito Que a Páscoa Atravessaram o mar E 50 dias depois Chegaram ao pé Do monte Sinai Onde Deus Lhes dera A lei Como Pentecostes Na Terra Santa Sempre coincidia Com o início Da colheita Da cevada Pentecostes Também era chamada A festa Das primícias Então 50 dias Após a Páscoa De Jesus Os apóstolos Reunidos Em Jerusalém Jerusalém Estava cheia No dia de Pentecostes Porque vinham Judeus de todo canto Judeus que não falavam Mais aramaico Não sabiam mais Falar aramaico Judeus que falavam grego Judeus do ponto Da Ásia Da Capadócia Da Panfilia Da Cilícia Então vieram Viam porque eram judeus piedosos Mas não sabiam mais aramaico Falavam grego E falavam os dialetos As línguas locais Então estava em Jerusalém É interessante Então 50 dias Após a Páscoa De Jesus Os apóstolos Reunidos em Jerusalém Receberam O Espírito Agora diferente Do dia da Ressurreição Dia da Ressurreição Foi de um modo silencioso Jesus soprou eles E recebeu o Espírito Santo Agora de um modo Vistoso Barulhento Com fenômenos exteriores A ideia aqui é muito clara Para o novo povo de Deus Que é a igreja A lei não é mais a lei dos judeus A lei agora é o Espírito de amor Que Jesus derramou Nos nossos corações E que habita em nós São Paulo vai dizer Olha a sua Bíblia Em Romanos 5 Versículo 5 O amor de Deus Foi derramado Nos vossos corações Pelo Espírito Que vos foi dado Jesus não disse Eu vos dou Um novo mandamento Amai-vos Como eu amei Quer dizer Amai-vos Entrando no meu amor Amai-vos Com o meu amor Como é que eu posso Amar com o amor de Jesus Até dar a vida Só no Espírito É o Espírito De amor Olha A carta aos Hebreus Diz Que Jesus se ofereceu Na cruz E a maior prova de amor Foi essa Dar a vida na cruz Não a maior prova de amor Que dar a vida Como é que Jesus deu a vida A carta aos Hebreus diz Ele se ofereceu Por nós ao Pai Num Espírito Eterno O fogo que queimou Jesus Na cruz Foi o Espírito Santo Na cruz O Filho se oferece ao Pai Na força do Espírito Santo No fogo do Espírito Santo Então Esse Espírito É que nos impele E a amar Como Jesus mandou Por isso São Paulo Vai dizer O amor de Deus Foi derramado Nos nossos corações Pelo Espírito Que nos foi dado Essa citação Que Jesus se ofereceu Ao Pai No Espírito Eterno Pode olhar Anote na sua Bíblia Hebreus 9 Versículo 14 A segunda parte Do versículo 14 Em virtude Do Espírito Eterno Cristo se ofereceu A si mesmo A Deus Como vítima Sem mancha Então É na força do Espírito Que Cristo ama Até o fim Ele diz Amai-vos Como eu vos amei Impossível Para a gente Impossível A gente só pode amar Assim Se o Espírito De Cristo Agir em nós Amai-vos Como eu amei Quer dizer Amai-vos O meu Espírito Deixai que o meu Espírito O ame em vós É isso Então hoje De um modo barulhento Os discípulos Recebem o Espírito Como nova lei É a lei do amor O amor Que Jesus nos deu Como mandamento Não é um sentimento É o seu próprio Espírito No qual unicamente Podemos nos amar Como ele amou É este amor Que é a plenitude da lei Interessante que São Paulo diz Romanos capítulo 13 Versículos 8 e 10 São Paulo diz O amor É a plenitude da lei Pronto Toda a lei de os judeus Todo o antigo testamento Se cumpre No amor Mas o amor Não é um sentimento Para o cristão não O amor É o Espírito Santo Então Quem ama Ou seja Quem se deixa guiar Pelo Espírito de Jesus Tem os sentimentos de Jesus Quem ama Cumpriu a lei Repare como é bonito Uma coisa que eu acho Encantadora Viu meu irmão No cristianismo É que não tem conversa fiada A coisa é bem amarradinha Bem amarradinha Bem coerente Então se olharmos Com atenção O texto dos atos dos apóstolos Que narra a vinda do Espírito É a primeira leitura de hoje Veremos as mesmas características Do monte Sinai A mesma coisa No deserto Quando Deus deu a lei No monte Sinai O que houve Houve relâmpagos Trovões Êxodo 19 16 Relâmpagos e trovões Uma tempestade Uma erupção vulcânica Uma espessa nuvem Sobre a montanha E um clamor Muito forte De trombeta Toda a montanha Aparece os mesmos sinais Ruído Vendaval Impetuoso Línguas como de fogo Atos 2 2 e seguinte E um pouquinho depois Da prisão de Pedro e João Quando Pedro e João Volta Eles estão rezando Tremeu O lugar onde eles estavam O tremor de terra O que é que o novo testamento Quer dizer com isso? Que o cenáculo Se torna o novo Sinai E que a gente recebeu O novo povo Que é a igreja Recebeu a nova lei Que é o Espírito de Cristo Pronto Quem vive no Espírito de Cristo Ama Até dá a vida Pelo irmão Por causa de Jesus E com Jesus Porque tem os mesmos Sentimentos de Jesus Então a igreja Fruto da ação Do Espírito do Ressuscitado É também Primícias da colheita De tudo o quanto Jesus realizou Na sua Páscoa Você está vendo Como é bonito Meus irmãos Então eu estou Comentando com vocês O sentido teológico De Pentecostes Já vimos Alguns aspectos E vamos continuar Eu perguntava A vocês Que sentido tem Jesus Ter dado O Espírito Santo Na tarde da ressurreição Lá no cenáculo E dar de novo O Espírito em Pentecostes Vamos articular Vamos arrumar Esse dom do Espírito Dado no dia da ressurreição Está lá em João 20 e 19 Com o dom do Espírito Dado em Pentecostes No capítulo 2 Dos atos dos apóstolos A gente pode dizer o seguinte O dom do Espírito Como está lá No evangelho de João No dia da ressurreição É que vale Ao nosso batismo Quando recebemos No símbolo da água O Espírito de vida Do Cristo ressuscitado Eu já expliquei Também a você Meu irmão Outras vezes O cristão Não é batizado Nas águas Batismo nas águas É do João Batista O cristão é batizado No Espírito Santo Há um só batismo O batismo no Espírito Santo São Paulo vai dizer Na segunda leitura De hoje Que todos Fomos batizados Num só Espírito Para formarmos Um só corpo De Cristo Que é a igreja Então Há um só batismo Veja Nesse batismo De Cristo A gente recebe O Espírito Santo No símbolo Da água A água Do nosso batismo É símbolo Do Espírito Eu já disse Muitas vezes Isso a vocês É importantíssimo Nesse sentido Aquela citação Aquele texto De João Capítulo 7 João 7 Versículo 37 Quando Jesus diz Se alguém tem sede Venha a mim E beba Se alguém tem sede Venha a mim E beba Quem crê em mim Porque conforme Diz a escritura Do seu seio Do seu interior Do interior Do Messias Correrão rios De água viva Está aí João 7 Versículos 37 38 Imagina Jesus De braços abertos Dizendo Olha Quem tem sede Sede de vida Sede de eternidade Sede de sentido Para sua existência Sede de Deus Vem a mim Vem a mim Beba Porque está escrito Na escritura Do meu seio Do seio Do Messias Correrão rios De água viva Aí Que água é essa? Jesus tinha falado Dessa água Para a Samaritana Ô mulher Quem vinha é beber Do poço de Jacó Vai ter sede ainda Mas quem beber Da água Que eu der Mulher Eu sou o novo poço O poço de Jacó É o meu coração Do meu coração Ferido Vai sair água Para sempre Eu estarei De pé Diante do Pai Imolado A água Correndo para a igreja Toda É só pegar Nos sacramentos E que água É essa? Aí João explica Está no versículo 39 Depois que Jesus disse Se alguém tem sede Vem a mim E beba Porque do meu seio Correrão rios De água viva Versículo 38 No 39 João O evangelista João explica Ele disse isso Falando do Espírito Que haviam de receber Os que acreditassem nele Pois não havia ainda O Espírito Quer dizer Não havia ainda É fusão do Espírito Porque Jesus ainda Não fora glorificado Está aí É belíssimo Então na sua morte E ressurreição Jesus nos dá O Espírito Naquele dia Lá No cenáculo No dia da ressurreição Os apóstolos São batizados Recebem o sacramento Do batismo Quando Jesus Soprou sobre eles Recebei O Espírito Santo Isso que aconteceu Com os apóstolos Acontece conosco No símbolo da água Quando a gente É batizado Então ao ser batizado Com a água A gente recebe O Espírito Santo Espírito de vida De Cristo Ressuscitado Então nele Recebemos Uma vida nova Que germina Vai crescendo em nós Até a glória eterna Até a glória eterna E Pentecostes Aí já é diferente O dom do Espírito Em Pentecostes Equivale A experiência De cada cristão No sacramento Da crisma Quando nos é dado O Espírito De força Para o testemunho De Jesus E a edificação Do corpo de Cristo Que é a igreja Então Naquele dom Do Espírito No cenáculo No dia da ressurreição Os apóstolos Receberam O Espírito Como vida Agora em Pentecostes Recebem o Espírito Como força É interessante Que os apóstolos No dia da ressurreição Mesmo recebendo O Espírito Continuam com medo Mesmo recebendo O Espírito Não pregaram ainda Não vão pregar É em Pentecostes Quando recebem O Espírito Como força Que abrem as portas E que Pedro Pela primeira vez Anuncia Jesus Pedro e os outros apóstolos Como ainda hoje O Papa e os bispos Anunciam Jesus Na força Desse mesmo Espírito Então Agora com a manifestação Do cenáculo A igreja abre as portas E começa a sair de si Lançando-se Nas estradas do mundo Para testemunhar Jesus Se fazendo como Comunidade dos discípulos Daquele Jesus Que morreu e ressuscitou Está aí meus irmãos Essa beleza Como é bonita A nossa fé Quando você é batizado Você fez a mesma experiência Dos discípulos No cenáculo No dia da ressurreição Quando você é crismado Você recebe O Espírito como força Como os apóstolos No dia de hoje No dia de Pentecostes Vamos adiantar um pouco Vamos mais adiante Na solenidade de Pentecostes É isto Que celebramos O dom do Espírito Que é dado à igreja Continuamente Na pregação da palavra E sobretudo nos sacramentos De modo especialíssimo No batismo E na Eucaristia É interessante que na segunda leitura De hoje São Paulo vai dizer Que nós fomos batizados No único Espírito Para formarmos Um único corpo A gente é batizado Para formar o corpo De Cristo E a gente vai se tornando O corpo de Cristo Comungando na Eucaristia Você pode ver isso Na primeira carta aos Coríntios No capítulo 12 Versículo 13 E todos nós bebemos De um único Espírito Porque o Espírito É simbolizado Pela água A água do seu batismo Então O dom do Espírito É dado à igreja Continuamente Na pregação da palavra E sobretudo nos sacramentos De modo particular No batismo E na Eucaristia A gente é batizado Para a Eucaristia A gente é batizado Porque se torna Corpo de Cristo E vai se tornando Cada vez mais Participando Da Santa Eucaristia Bom Em cada sacramento Em cada sacramento Não é só no batismo Não é só na crisma Que a gente recebe O Espírito Santo Em cada sacramento A igreja Suplica ao pai O dom do Espírito Do filho E o filho Manda esse Espírito Junto do pai Para que esse Espírito Una sempre Mais A igreja A igreja toda E cada membro Cada cristão Ao Cristo Ressuscitado Em cada sacramento Quando você Recebe um sacramento É a igreja toda Que se une a Jesus E no Espírito Santo Porque você recebe O sacramento Como membro Da igreja Você nunca está sozinho Você é membro Da igreja Que é corpo De Cristo Você não é o corpo De Cristo Você é membro Do corpo De Cristo Por isso não pode Existir cristão Sem igreja Não pode De jeito nenhum Cristo fez aliança Não foi com o cristão Fez com a igreja Quer dizer Com o seu corpo Com o seu povo E entra-se Nesse povo É-se Enxertado Nesse corpo Pelo batismo E se cresce Na comunhão Desse corpo Pela Eucaristia Porque esses sacramentos Dão o Espírito Santo Então em cada sacramento No sete A igreja suplica Ao pai O dom do Espírito Do filho Para que O pai No Espírito Una sempre mais A igreja Ao Cristo Ressuscitado Validando a vida nova Que ele Jesus Senhor e Esposo Da igreja Ele agora Tem a direita Do pai E assim Vá conduzindo Sua igreja Sempre mais A se parecer Com ele Até a vida dele Até a vida eterna Então meus irmãos É muito bonito Isso Veja Nesse sentido Cristo não fundou A igreja Cristo funda A igreja O tempo todo O tempo todo Da cabeça Que está no céu Que é Cristo Para o corpo Que está na terra Jorra a seiva Da vida A energia Da vida Que é o Espírito Santo Por isso Na semana passada Na segunda leitura Na carta aos refésios São Paulo dizia Que a igreja É a plenitude De Cristo E eu explicava Para vocês Cristo Em si mesmo Está pleno Mas Cristo Como cabeça Da igreja Só estará pleno Quando todo O seu corpo Que a igreja Estiver pleno Então a igreja É a plenitude Daquele Cristo Que planifica Todas as coisas Com o Espírito Santo Bom meus irmãos Para terminar Essa explicação Nunca esqueçamos Que sem o Espírito Não há Nem pode Havê igreja Sem o Espírito Santo A igreja seria Uma instituição Sem alma Seria Nossa Não seria de Cristo A igreja seria Como a fundação Asa Branca Que guarda a memória Do Luiz Gonzaga Como a fundação Ayrton Senna Que guarda a memória Do Lucena Como a fundação Teotônio Vilele Em Alagoas Que guarda a memória Do senador Teotônio Mas a igreja Não é isso A igreja Não é a fundação Jesus de Nazaré A igreja Não é nem nossa Não é A gente não pode dizer A nossa igreja Nunca digam isso A nossa igreja Não A igreja não é Nossa A igreja é Nossa mãe A igreja é De Cristo A igreja tem Um Senhor É Cristo Tem um Esposo É Cristo Tem uma cabeça É Cristo Tem um vivificador É Cristo Na força do seu Espírito Então Sem essa energia Sem essa seiva Sem essa vida Que é o Espírito Santo Não há Nem pode haver igreja Por isso que a igreja Não pode ser destruída Por isso que a igreja Se renova sempre Quantos jovens Na igreja Quantos que querem ser padres Quantos que deixam tudo Jovens Rapazes e moças Para se consagrarem Na vida religiosa Quantos leigos Dedicados Quantos jovens Que no seu casamento No seu namoro Na sua vida Procura ter uma vida cristã Quantas Quantas crianças Na igreja E o mundo não entende isso Os pagãos Ficam danados Os inimigos da igreja Ficam indignados Como é que essa igreja Continua enganando Como é que essa bruxa velha Continua atraindo gente É porque essa bruxa velha Não é bruxa É uma princesa linda Virgem e mãe É a esposa de Cristo Quando a gente a torna morena Pelos nossos pecados Cristo Cristo A torna límpida Límpida Pelo seu sangue E a força do seu espírito Não olheis eu ser morena Foi o sol que me queimou Dizem o cântico dos cânticos É verdade Cristo amou a igreja E se entregou por ela E a lavou com a água do batismo Cheia do Espírito Santo Para purificá-la Então a igreja vive A igreja é viva Você pode dizer Ah, mas tem menos católicos no mundo Bom, não tem não Tem mais Tem aumentado Tá certo? Na África Na Ásia Tem aumentado demais Mas isso não é importante Por favor Não é importante A vida da igreja Não se mede Pelo número de membros A vida da igreja Se mede Pela intensidade Da ação do Espírito E essa nunca vai faltar Mesmo porque Número de católicos Não quer dizer muita coisa Não quer dizer nada Por quê? Porque não adianta dizer Eu sou católico Não adianta Você pode ser católico Só de nome Da boca pra fora Só o Senhor Conhece os dele É católico de verdade O que vive na graça de Deus O que procura viver na graça São Tomás de Aquino São Agostinho Insistiam muito nisso Pois bem Somente no Espírito A vida do Cristo Permanece E é continuamente Renovada Na igreja Comunidade Dos discípulos Somente no Espírito Santo É possível A gente viver em Cristo A gente fazer o bem Por amor de Cristo Por isso eu dizia Você não pode cumprir O mandamento de Cristo Amai como eu vos amei Sem o amor de Cristo Que é o Espírito Santo Vou repetir Romano 5 O amor de Deus Foi derramado Como água Água do batismo Foi derramado No nosso coração Pelo Espírito Que nos foi dado Está aí Somente no Espírito O Evangelho Pode ser anunciado Como boa nova E não como letra morta E preceito exterior E opressor Vamos lá Vamos lá Pregar o Evangelho Sem o Espírito Santo O que é o Evangelho? Marketing Pronto Vender um produto Vender um produto Pregar o Evangelho Sem o Espírito Santo Como é que ele aparece? Como um monte de norma chata Um bocado de exemplo De Cristo Bonito Mas chato De colocar em prática Com o Espírito Santo O Evangelho é doçura É força de Deus Com o Espírito Santo O seu coração palpita Quando escuta o Evangelho O Espírito convence a você Que ali está a verdade O Espírito enche você De consolo E de vontade De dar a vida Por aquilo ali Compreende? Externamente Parece a mesma coisa Com o Espírito Ou sem o Espírito Internamente muda tudo É no Espírito Santo Que a vida do Cristo Não somente está No nosso meio Mas dentro de nós No nosso interior Inspirando-nos Para o bem Dando-nos força Contra o mal Plasmando em nós Os sentimentos de Cristo E nos preparando Para a vida eterna Por que é que você Consegue rezar Jesus? Por que é que você Tem a convicção Que não é só De cabeça De coração De que Jesus Está vivo E é o Senhor Por que receber O Espírito Santo De Cristo? Sem isso é impossível Por que é que você Escuta Jesus Falando a sua consciência Ao seu coração? Por que é do Espírito Santo Então É somente No Espírito A comunidade Cristã A igreja Pode se manter Unida Na verdadeira fé Ligada No mesmo amor Sem contudo Sufocar As diversidades De cultura De pessoa De temperamento Isso é muito bonito Olha Por exemplo Como é que a gente Sabe de certeza Que a igreja católica Não traiu a fé Apostólica Como é que a gente sabe? Ah vamos pegar aqui um livro As doutrinas Da igreja todinha E conferiram na bíblia Besteira Doidice Não é assim A gente sabe de certeza Por que? Porque Cristo prometeu Que a igreja seria viva Ia se desenvolver Na doutrina Mas esse desenvolvimento Era no seu Espírito Tenho muita coisa A vos dizer Que não podeis suportar agora Quando vier o Espírito Da verdade Ele vos ensinará Todas as coisas Porque vos falará Do que é meu Tomará do que é meu E vos anunciará Onde é que está isso Senhor bispo Em João 16 É só olhar Então vejam É por isso Que a gente sabe Que a doutrina Da igreja A doutrina católica Guarda 100% Fielmente A doutrina Que Cristo A doutrina católica Nas epítulos de João No apocalipse Então o pecado Entre os filhos Da igreja Sempre vai haver Mas a igreja Em si É santa A igreja Em si É indefectível Não pode errar Na sua fé Por causa Do Espírito De Cristo Duvidar Isso é duvidar Do Espírito É pecar Contra o Espírito É pecar Contra o Espírito É negar O senhorio De Cristo Ressuscitado Sobre o pecado E a morte Então isso é muito sério Quando alguém diz A igreja católica No século IV Peverteu-se Bebebe Bá, bá, bá Confessa fiada No século IV O Espírito Não se aposentou Não O Espírito Continua vivo Na igreja Dinâmico Na igreja O negócio É que é difícil Crer na ação De Deus O negócio É que a gente Quer ser melhor Do que o Espírito De Deus O negócio É que a gente Quer uma igreja Do nosso jeito E não do jeito Que nosso senhor Permitiu que a igreja seja É pecado sim Contra o Espírito Santo É soberba Humana sim Aí a gente Divide a igreja A gente acha Que fundou agora A igreja maravilhosa É linda Só que é sua Não é a de Cristo A de Cristo É esse carvalho Antigo e sempre novo A igreja católica Então Veja O Espírito Faz a igreja viver Somente no Espírito A igreja Pode manter Se unida A Cristo Só no Espírito A igreja Pode se lançar Para o futuro Sem ter medo Das novidades E ao mesmo tempo Manter-se fiel Ao passado Da sua origem Sem tornar-se um museu Anacrônica Ultrapassada Pode olhar Do ponto de vista Histórico Do ponto de vista Sociológico Não existe Instituição Mais capaz De se modificar E permanecer Fiel a si Do que a igreja Veja A igreja Tem dois mil anos A igreja É a instituição Mais antiga Do ocidente E vai muito bem Obrigada Não está pedindo Para fechar o caixa Não Não está pedindo falência Não Está muito bem Obrigada Devo dizer a vocês Que no Brasil Nunca tivemos Tantas vocações Como agora Tem diocese Que não recebe Mais seminaristas Porque os seminários Estão cheios Vai muito bem Obrigada Nem pense que a igreja Está fechando Para a balança Porque não vai fechar E por que? Ah, porque aquele bispo É sabido Aquele bispo fez Uma pastoral Não Porque o Espírito De Cristo Não permite Porque Cristo É fiel Ah, porque aquele padre Faz um rodopio novo Em vez de rodopiar De um lado Rodopio Não, não é nada disso Não é nada disso É porque o Espírito De Cristo Atrai Ninguém pode vir a mim Se o Pai Que me enviou Não atrai E atrai o Espírito Santo Entendam isso Entendam É o Espírito Que mantém a fé Na igreja Que sustenta É por tudo isso Que o Espírito Foi chamado Pelos santos padres Da igreja Santos padres Aqui não são Os papas não São os grandes doutores Logo depois dos apóstolos De alma da igreja Ele a vivifica A mantém unida A faz crescer A conduz A plenitude É também por isso Que a igreja É real e verdadeiramente Templo do Espírito O Espírito Habita nela Repousa nela Permanecerá sempre nela Até transfigurá-la Totalmente No final dos tempos Quando então Ela será plenamente Aquilo que já é aqui Corpo de Cristo Glorioso Povo de Deus Pai Templo do Espírito Para sempre Então meus irmãos A festa de Pentecostes Tem esses significados Todinhos A festa de Pentecostes A gente sabe Que não está só Que Cristo Continua conosco Na força do seu Espírito Então está aí Meus irmãos Eu já expliquei isso São Lucas Mostra nos atos Dos apóstolos Como acontece No cenáculo Aquilo que aconteceu No monte Sinai Línguas de fogo Um barulho Um estrondo Mais para frente São Lucas Vai dizer nos atos Que também O lugar tremeu É o Espírito de Cristo O Espírito Como nova lei A lei do amor Que é derramado Sobre a igreja Como foi dada a lei Ao antigo Israel Ficaram todos Cheios do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Os ensinava É muito bonito É interessante Veja Porque tem o Espírito A igreja consegue Falar de um jeito Que todos entendam Que cada um No seu modo de viver Na sua situação Na sua língua materna Posso entender Santo Antônio Pregando sobre Pentecostes Dizia Que a igreja Na força do Espírito Faz com que a igreja Fale todas as línguas A língua do amor A língua de todos os dons A língua de todos os serviços Da caridade Então é isso que significa É tão bonito É tão bonito E ali Começa a missão Da igreja E na força do Espírito Pedro Pela primeira vez Vai testemunhar Jesus Vai dizer que Jesus Que os judeus mataram Ressuscitou Está aí meus irmãos São Paulo está dizendo Coisas importantíssimas Ninguém pode crer Em Jesus de verdade Ninguém pode dizer De verdade Jesus é Senhor Sem o Espírito Santo Então é o Espírito Que nos convence Não convence a cabeça Só não Convence o coração Nos dá o instinto da fé É o Espírito Que nos convence Que Jesus é Senhor Que Jesus está vivo E é o Espírito também Que suscita na igreja Vida Veja a diversidade De dons De ministérios De carismas Mas é sempre um Senhor só Jesus Que no único Espírito Faz o seu corpo crescer Por isso São Paulo Termina dizendo Fomos todos batizados No único Espírito Para formarmos Um só corpo E todos Nós bebemos De único Espírito O Espírito é a água A água é símbolo Do Espírito Batizados no Espírito Na água Do seu batismo Veja Para formar um só corpo Que é o corpo de Cristo Que é a igreja Que cresce Em cada Eucaristia Está aqui Esse evangelho Eu já expliquei No início Do nosso programa Jesus No dia da ressurreição Entra no cenáculo E dá o Espírito Aos apóstolos Eu queria chamar a atenção Aqui para vocês Sobre alguns pontos Importantes Bem rápido Primeiro Olha Jesus entra E diz A paz esteja convosco E mostra as mãos E o lado Porque ele faz isso Porque ele mostra as chagas É o profeta Isaías O castigo O castigo que nos dá a paz Caiu sobre ele Pelas suas chagas Nós somos curados Jesus dá a paz E mostra o preço da paz Foi o seu sangue Foi as suas chagas Muito bem Depois sopra sobre eles E diz Recebei o Espírito Santo Jesus agora Cheio do Espírito Pela sua cruz E ressurreição Ele dá o Espírito Aos apóstolos Dá o Espírito A igreja O Espírito Que dá o perdão Dos pecados O Espírito que nos renova Por isso ele diz Como o Pai me enviou Eu também vos envio Como é que o Pai enviou Jesus? Na força do Espírito Como é que Jesus envia a igreja? Na força do Espírito Para quê? Para anunciar a paz de Cristo Quer dizer A reconciliação O xalom Da humanidade com Deus A guerra que começou Com o pecado original Acabou-se Jesus vem trazer a paz Jesus vem nos reconciliar com Deus Então recebei o Espírito A quem perdoardes os pecados Serão perdoados A quem não os perdoardes Serão retidos Jesus dá à igreja O poder de perdoar os pecados Dá o poder à igreja De no sacramento da confissão Perdoar os pecados E tem gente que nega isso É pelo amor de Deus Não quer ouvir a palavra de Deus Então a igreja tem sim O poder A autoridade De perdoar os pecados Não porque ela seja Boa, maravilhosa Mas porque Cristo Que é bom e maravilhoso Deu esse poder No Espírito Santo O Espírito é dado Em remissionem pecator Para o perdão Dos pecados Meus queridos irmãos Uma boa festa de Pentecostes Nosso Senhor abençoe você Deixe-se guiar pelo Espírito E viva uma vida nova Em Cristo Jesus Todo aquele que se deixa guiar Pelo Espírito É criatura nova Hoje como sucessor Dos apóstolos Como sucessor Daqueles doze primeiros Como alguém Que sem merecimento Nenhum Mas por graça De Cristo Recebeu a efusão Do Espírito No sacramento Do episcopado Para testemunhar Que hoje Que hoje iluminou Os corações Dos discípulos Derramando sobre eles O Espírito Santo Vos conceda A alegria De sua benção E a plenitude Dos dons Do mesmo Espírito Aquele fogo Decido De modo admirável Sobre os discípulos Purifique os vossos Corações De todo mal E vos transfigure Em sua luz Aquele que na proclamação De uma só fé Reuniu todas as línguas Vos faça perseverar Na mesma fé Passando da esperança Desta vida A realidade Da glória eterna Na potência Do Espírito Santo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Trindade santa Indivisível E consubstancial Pai Filho E Espírito Santo Fique em paz Amanhã começa o tempo comum Co-verde De quem espera Porque sabe que a gente vive No Espírito do Cristo Morto e ressuscitado Vamos à luta Meus irmãos Coragem Uma nova semana Está começando hoje Um novo tempo Porque o Cristo Está conosco Amém 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 Obrigado.